Olá amigos, vamos à nossa videonálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 8 de março, dia internacional da mulher. Já aqui já deixo meus parabéns a todas as mulheres, mulheres investidoras principalmente que vão estar aqui assistindo. Parabéns ao dia especial e inclusive fiz a homenagem também lá dentro do meu Instagram. Aqui dentro também fiz a homenagem, inclusive incluindo as mulheres da minha vida. Mas tivemos um dia bem ruim no mercado, muito ruim, o pregão de hoje é uma queda realmente acentuada, vou falar mais a respeito disso. Mas antes de mais nada já peço para que você se inscreva gratuitamente aqui no canal, abaixo do vídeo tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sininho das notificações devidamente ativado. Explore ao máximo o conteúdo de aprendizado que tem aqui dentro do canal, bem como toda a parte de análise. O foco é agregar valor ao seu conhecimento, aos seus investimentos de alguma forma. Ibovespa, o que mudou com o pregão de hoje com essa queda pancada de 3,98%? Só para lembrar que além do Ibov eu vou falar de mini índice, mini dólar, PTR4, Vale3, Elet3, KLBN11, CL11, MGLU3, BPAM4, ETube4, DTEX3, MRFG3 e USIN5. Então o que mudou no mercado com esse fechamento de hoje? A gente tinha um fechamento bom do Ibovespa, assim, 115 mil pontos. O que é que eu comentei no radar da semana? O fechamento dessa semana, fechamento, até na última sexta-feira, o fechamento dessa última semana aqui, ele traz pelo menos no mínimo um sinal de que? De que se o mercado resolver cair, que existe uma chance maior de não ir muito longe, de parar ali na faixa dos 105.700 pontos. Pode até vir um pouco mais para baixo, mas de parar nessa região dos 105.700 pontos. Olhando para uma retração um pouco maior do próprio Fibonacci, olhando aqui, uma retração em cima do gráfico mensal, colocando aqui nesse movimento de subida, dá para perceber que abaixo dos 105.700, o primeiro ponto já foi testado, 108, 182. Ou, na verdade, o primeiro, que é esse aqui, 38,2%, já foi testado, fechou abaixo, então aumentou a chance de testar o segundo ponto, que já foi comentado no início, na virada do mês. Dia 28 do 2, eu fiz um vídeo falando o que esperar da bolsa para o mês de março. De poder testar, era mais provável testar o 108, 182. Já testou. Tentou se recuperar em cima dele, gerou um fechamento bom no gráfico semanal, que eu vou colocar aqui do lado. Gerou um fechamento bom no gráfico semanal, mas perdeu força já no início dessa semana. Só num pregão devoiou quase toda a semana passada de alta. Ou seja, subiu 4,7%, está caindo aqui praticamente 4% nesse primeiro pregão. E aumentou a chance de poder, com esse fechamento mais forte para baixo, de ter algo mais para baixo. E qual é o ponto que eu tinha comentado de um viés, de não passar muito desse ponto? Região de 105.700, que é essa região de topo anterior, e a região de 104.500. Importante assaltar que ainda o movimento para baixo é mais fraco do que foi o movimento para cima. Não é uma garantia que vai parar aqui, que não vai cair mais do que aqui. Mas, dentro do que acontece em médio, ainda fico com a expectativa de poder ter algo para cima, que a gente vai avaliar com o passar do tempo. Até fiz um vídeo dentro do aplicativo DV Invest, quem está lá dentro do aplicativo DV Invest, lá dentro de DV Carteiras, eu fiz um vídeo hoje em quase de 8 minutos, falando sobre a carteira perspectiva, falando sobre a visão do mercado, falando sobre o próprio Ibovespa, qual é a minha expectativa que eu estou falando aqui, mas falando mais sobre a carteira perspectiva, para quem estava preocupado, e aí saio, não saio. Então, está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest, lá dentro de DV Carteiras, tem um vídeo falando a respeito. Se tiver qualquer dúvida, manda mensagem lá direto para mim, que eu e minha equipe estamos aqui preparados para ajudá-lo de alguma forma. Então, no gráfico semanal, a gente tem aqui a expectativa de poder, depois desse fechamento forte para baixo, aumentou a probabilidade de se ter mais um movimento de queda, pode ser um movimento até travado, mas um movimento de poder vir a perder essa mínima aqui. Foi muito forte, porque o candle, o único candle, eu até falei isso lá no vídeo, está no aplicativo. O único candle da semana passada que representou realmente força por parte dos compradores foi esse. Então, o único candle que representa força por parte dos compradores, que faz um fechamento acima de uns três níveis aqui de resistência, fundo para trás, média móvel, enfim, ele é anulado no primeiro pregão, no pregão seguinte. Então, representa a retomada de força por parte dos vendedores, anular a sinalização de alta do último pregão e aumentar a probabilidade de seguir a favor da atual tendência de baixa. Por mais que ela tenha enfraquecido, quando você tem movimentos que recusam muito longos para cima, você enfraquece essa tendência de baixa. Não significa dizer que vai parar de cair já de imediato, mas você enfraquece. E logicamente, a gente vai avaliar o comportamento dos próximos pregões. Mas a minha expectativa, de maneira geral, seria da bolsa do IBOV poder se sustentar acima dessa região aqui de topo anterior, em conjunto com a retração de 61,8% do Fibonacci. Seguindo aqui para os futuros, lembre-se, se essa análise for útil de alguma forma para você, deixe seu like, seu joinha, pode ser em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, em termos de também análise de outros ativos que eu vou comentar aqui. Deixe seu like, seu joinha, agradeço demais. E se for realmente útil, você acha que pode ser útil para outra pessoa, compartilhe aí o conteúdo que você está assistindo. Mini índice, pancadaça para baixo. G60, gráfico de 60 minutos, o que aconteceu? Abriu no gráfico de 60 minutos com um gap aqui de baixo, forte, que voltou para baixo desse nível. Então, ou seja, seria interessante para gerar oportunidades mais interessantes na ponta compradora, voltar para cima da região de 114, 270. Quem assistiu os vídeos de giros futuros, o radar do mercado, viu algo a respeito falando sobre isso. Acima do 105, 270, fundo ascendente ou pivô de alto, um gráfico de 10 ou 5 minutos, mais interessante para compra. Abaixo desse patamar, ainda mais gerando topo aqui descendente no G60 ou no G30, muito mais para venda. E olha a pancada que deu aqui, pivôzão de baixo, topo e fundo descendente. Está dentro de um movimento forte de baixo, que representa muita força por parte dos vendedores. Então, apesar de estar esticado para baixo, se fosse para entrar comprando com outra tendência, eu aguardaria algum sinalzinho de alta em cima, pelo menos, de uma região de suporte do gráfico de 60 minutos, que seria por volta dos 108.130 pontos. Ou seja, no gráfico de 10 minutos, abre caindo, estica, vai lá no 108, 130 e gera alguma sinalização de fundo lá na região do 108, 130 ou abaixo, depois de uma sequência aqui de baixo, para tentar pegar algum repique de alta, mas sem exigir muito para cima. Então, de maneira geral, abriu subindo, gerou topo descendente para baixo de níveis de resistência, fundo anterior, média móvel, topo descendente, enfim, gerou sinalização de baixo, foco em buscar a operação na ponta vendedora a favor da tendência no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu para baixo, esticando, já faria venda? Não, aguardaria justamente alguma sinalização se for para um perfil um pouco mais arrojado, para entrar contra a tendência. Aguardaria aí um sinalzinho de alto com o quendo o menor possível em cima da região de suporte. A gente ainda puxou para baixo aqui o fechamento do pregão de hoje. Ou seja, depois que o Bovespa estava fechado, isso vai parar de acontecer a partir da próxima segunda-feira, que a bolsa vai, os Estados Unidos entram no mercado, no mercado não, no horário de verão e aqui a gente sai desse horário de fechamento das 18 horas e vai, não dos futuros, mas está a nossa bolsa, volta a fechar às 17 horas. Então, aqui, cenário para baixo. Logo, dentro desse cenário para baixo, topo descendente no gráfico de 10 minutos é buscar, ou topo descendente ou pivô de baixo é buscar mais operação na ponta vendedora. Ou no gráfico de 10 ou no gráfico de 5 minutos, mais para buscar operação na ponta vendedora. Fica desse jeito para o próximo pregão. Só volto a pensar em compra ali de swing trade depois que tiver algum sinal de swing trade, não, de day trade, desculpa, de um fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, se tiver algum sinal aqui pelo menos de fundo, falando de fundo ascendente lá no gráfico de 10 ou de 5 minutos, já se tiver um sinal de fundo do G60, do G30, em cima aí dessa região de suporte ou até um pouquinho abaixo desse patamar, que é um patamar que vai aqui de 108, 130 até um patamar ainda na faixa de 107, 550. Partindo para o dólar, nós tivemos um dia forte de alta no dólar, um dia de bela alta, 3,26%, o dólar estourando aqui essa máxima, ou seja, ganhou até bastante força. A minha expectativa do dólar era essa? Não, não era. A minha expectativa era o dólar estava em um viés de alta, sim, dentro do que foi falado até no radar da semana, falando sobre voltar aqui no gráfico semanal, no radar da semana ainda tinha uma chance de ter algo mais para cima de poder até furar essa resistência. Mas a minha expectativa é que isso acontecesse depois de ter um movimento para cá e depois gerar algum sinal de alta. O dólar rasgou para cima, anulou completamente a formação de topo. Devido a isso, a essa correção, ainda também não vejo algo tão relevante para cima a partir desse ponto, se é algo tão forte para cima. Lembrando que isso é uma expectativa, não é uma tomada de decisão. Já vou entrar, então, vendendo dólar, não é isso. Dólar tem resistência, basicamente, agora, na casa dos, na casa dos, dos 6, 0,71,5. Essa máxima aqui, que a gente está visualizando no gráfico semanal, que é lá na casa em torno dos 5,817, ainda vai ser válido até o fechamento dessa semana. Ou seja, pode oscilar lá em cima e voltar para baixo desse patamar. Indo para o G60, está bem esticado para cima, mas olha só que interessante. O dólar estava já na tendência de alta, abriu aqui para cima, ficou mais para compra. Aí volta, bate no ponto aqui, gera sinal de fundo, foco em compra de fundo ascendente ou de pivô de alto em um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Durante, basicamente, 1, 2, 3, 4, 5 horas de pregão, o dólar ficou muito mais para se buscar a operação na ponta compradora. Aqui é só um resto do pregão, basicamente, uns 15 minutos esse kendo aqui que deu uma puxadaça para cima de 1%. Para o próximo pregão, o que dá para se fazer? Mesma coisa, está ficando esticado para cima, já está bem esticado para cima, abriu, esticando mais para cima, afastaram da média móvel de 13 períodos, vou pegar aqui o afastamento, que já é 3, quase 3 vezes e meia a volatilidade média no gráfico de 10 minutos, gerou algum kendo pequeno, algo assim, kendo desse tamanho, comparado a esses grandões, perdeu essa mínima, seria uma alternativa de buscar uma entrada tentando pegar um movimento de baixo até próximo da média móvel exponencial de 13 períodos. Alternativa para quem tem um perfil mais arrojado. Abriu caindo, já entro vendendo, não faria isso, eu ficaria mais de olho em que? Abriu caindo, gerou aqui um fundo ascendente testando a média ou se aproximando da média, foco maior em buscar operação na ponta compradora, daria preferência mais por fundo ascendente do que de pivô de alta neste momento que o mercado deu uma estilingada para cima, ou seja, tem uma correção maior no preço ou no tempo para buscar alguma entrada no dólar dando preferência por fundo ascendente. Para se trabalhar com venda além de ser contra tendência, se for uma venda já a favor de um topo descendente, aguardar pelo menos o G60 ou G30 gerar algum sinal de topo para se ter algum movimento de baixa ou lateral. Seguindo agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje queda acentuada de 5,76%, ou seja, se alguém estava comprado contra tendência, é isso, contra tendência, você tem um risco maior. aguardando 3 pregões, 1, 2, 3 pregões, perdeu a mínima desse quendo, saída da posição comprada em Petro. Ah, não, eu vou deixar o stop aqui, ok, mas é importante ter stop. O que está esticado, o que está caindo, o que está tendência de baixo, pode esticar ainda mais. Então, ficar atento a essa questão. Por enquanto, o Petro vai dando um indício que ela vem para fechar esse gap aqui, ou seja, uma região que ela primeiro bateu no suporte conseguiu uma recuperação dos 20,57 e agora tem suporte na faixa dos 20,07 a 19,75. Então, ela vai dando o indício que ela pode chegar nesse nível de preço e o suporte aqui um pouco mais baixo e que se torna ainda mais relevante na faixa dos 18,94 na Peter 4. Tendência de baixa mantida, não tem sinalização para entrar comprando papel, então, basicamente, é isso aí, apontando mais para os níveis de suporte. Vale 3, pregão de hoje, deixou um quendo ali de reversão, do atual movimento de subida chamado de estrela cadente. A perda da mínima desse quendo reforça um pouco mais a chance de ter algo para baixo ou de forma lateral. Então, dentro do que eu falei já na análise especial no radar da semana, ontem, no domingo, a Vale me chama atenção para a compra se ela fizer algo aqui assim, gerar algum sinal de alto ou ficar aqui de lado gerar um pivô de alto me interessaria mais para a compra. Para quem está comprado tem a opção de trabalhar com o stop mais curto aqui ou aguardar pelo menos mais um pregão para reposicionar o stop abaixo da última mínima aqui do gráfico. Ou seja, 1, 2, 3 e aí coloco o stop aqui embaixo. Também é outra alternativa. O que pode acontecer? O que aconteceu com a Petro? Você aguarda 1, 2, 3 e aí você vai, a saída seria aqui. Se fosse essa perda de mínima, você teria saído ou na abertura ou aqui perto. Então, é uma forma de trabalhar. Eu aguardo pelo menos se eu entrei na posição, se eu entrei na posição, entrei no início do movimento, vou aguardar pelo menos uns 3 pregões para tomar a decisão aí de saída. Próximo ativo a ser falado. Vamos falar aqui, voltando aqui para a Vale 3. Então, nesse momento eu não vejo entrada ainda no papel. Gráfico diário aguardando uma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo. Falando de Alete 3, encerramento da posição comprada. Ativo abriu, já abaixo do stop que a gente reposicionou e eu já informei isso dentro do aplicativo DV Invest, que do meu lado você pode também na descrição do vídeo ter acesso à questão do aplicativo, testar gratuitamente. Eu comentei que o leilão de abertura estava apontando para abrir abaixo do ponto de stop. Então, seria o sinal de saída dessa posição. Essa posição foi encerrada na abertura do pregão. Gerando aqui, colocando aqui na tela, gerando uma... Não, não é isso. gerando uma perda de 1,91% na operação. Isso representou uma redução de 0,13% do capital total nessa operação de Alete 3. Outra posição que foi encerrada foi a KLBN11, Klabin, que eu coloquei o stop um pouquinho mais acima, aqui embaixo. Talvez você não colocou aqui porque eu optei por aguardar mais um candle e deixar o stop num lugar mais bem protegido. Se ele acionar aqui, ok, então encerrou a posição, inclusive fechou abaixo da média, encerrou a posição comprada do ativo. Ou seja, ela era para ter tido algo aqui para baixo, ela foi lá e anulou essa expectativa num primeiro momento. Então, não vejo entrada de imediato um retorno para dentro da posição comprada na KLBN11 agora de curto prazo. Papel ainda em cima do nível importante de suporte. Essa operação da Klabin proporcionou aqui uma perda de 4,22%, capital total, uma redução de 0,42%. A gente alocou aqui 10% do capital total e aqui 7% do capital total. Ou seja, a gente só tinha 17% do capital total alocado em duas operações na ponta compradora que acionaram o stop nesse momento. Seguindo, vamos falar aqui agora outro ativo para a gente comentar aqui, Cielo, recomendação de venda no pregão de hoje. Ou seja, a ação veio aqui para perder a mínima do pregão anterior, localizada em 3,42%. teve oportunidade de entrada justamente nessa região dos 3,42%. O que chama a atenção? É entrar a favor de uma tendência de baixo, topos e fundos descendentes. A ação vai lá em cima, gera ali o teste da região dos fundos anteriores, bate lá, bate na média e gera sinal de topo. Vai cair? Não sei se vai cair, sei que está a favor da tendência que tem um topo descendente, tentando pegar um movimento pelo menos ali até uma região de 3,15% que seria ela em relação risco retorno de 1 para 2, desculpe, 1 para 1,5%. Então, pelo menos aqui nesse patamar. É uma ação que está dentro de um movimento de queda no gráfico semanal que perdeu toda a região ali de suportes, ou seja, dentro de um viés mais de baixo e olhando para um gráfico mensal é um papel também que está dentro do movimento de queda de topos e fundos descendentes. Então, vamos ver se ela resolve caminhar aí para baixo. Passando os dados desta recomendação de venda em CEL3, colocando aqui na tela para vocês. Entrada ali por volta dos R$3,42, fechou em R$3,36, risco de 3,6%, risco não, stop em R$3,60, objetivo por volta dos R$3,06, tentando pegar algo até para baixo dos R$3,00. Deixa eu só, depois eu vou confirmar porque eu acho que aqui pode estar desajustado, acho que é R$3,15, depois eu vou confirmar aqui dentro do aplicativo, mas enfim, vai estar aqui atualizado, amanhã já dentro do aplicativo vai estar certinho atualizado, mas isso aqui provavelmente vai ser uma relação risco retorno de 1 para 2, que seria em R$3,06. É isso mesmo, 1 para 2, mas foi passado ali R$3,15 no primeiro momento. Risco dessa operação é de 5,26%, 5,26%, ou seja, se gerar stop, ela perde 5,26%, alocando 7% do capital total neste ativo. Então, temos essa posição aberta aí na ponta vendedora em cima de Ciel 3. Próximo ativo, Magazine Luiza, MGLU3, um dos kendo maiores que já vi aqui na Magazine Luiza, maiores no sentido de que ele saiu daqui ainda, por mais, é como se tivesse um kendo assim, abriu com um gap de baixo, um kendo gigantesco que detona tudo para trás, é aquela questão, vou aguardar a Magazine Luiza, gerar sinal de alta acima dos 25,20. Não gerou, então, nada feito, pancadaça para baixo, papel perdendo o nível de suporte, aumentando a probabilidade de perder esse suporte aqui e caminhar um pouquinho mais para baixo. Se olharmos aqui para o gráfico, deixa eu voltar com o ajuste aqui do preço, se olharmos para o gráfico semanal, tem um suporte relevante ali na faixa dos 22,97% até um patamar de 22,70%, mas que vai dando um indício, na verdade, até 22,58% que vai dando um indício de ser perdido. E olhando para o gráfico mensal, ou seja, seria um caminho ali mais provável para a média móvel exponencial de 13 períodos que nesse momento está na faixa dos 20,79 reais. Então, um sinal negativo para quem estava comprado no curto prazo de alguma forma gerou vários sinais de saída aqui, seja de 1, 2, seguindo aquela regra do 3 quendos pelo menos, você entrou comprando esse quendos aqui de alta, tem 1 quendos, 2 quendos, 3 quendos no movimento, era para subir, ou seja, você já joga o stop aqui, igual eu falei da Petro ali agora, coloque o stop aqui, 1, 2, 3, stop aqui, foi o que aconteceu também na Let's 3, perdeu lá a mínima, pula fora, pulou fora, você deixou de, pelo menos, essa pancada forte aqui para baixo, foi bem grande em cima aí do papel, mas o motivo de saída, perdeu tudo aqui, sinal que aumentou a probabilidade de queda do preço desse papel, tendência de baixa de curto prazo, e ficando ali realmente com indício maior de perder essa região de suporte, ou seja, não me levaria, por mais que esteja em uma região importante de suporte, não me levaria a compra de imediato, principalmente de swing trade em cima da Magazine Luiza. Depois aqui, eu vou falar de Bepan 4, que caiu bem também nesse pregão, 9,27%, e perdeu com isso a sua tendência de alta de curto prazo, perdendo ali dois fundos anteriores, ou seja, deteriorando a expectativa de alta no curto prazo, ou seja, que não me apoiaria a compra nesse momento para swing trade. Então, vai ser importante para esse papel para gerar alguma expectativa melhor de subida, de recuperação do cenário mais positivo de curto prazo, um retorno do preço para cima da máxima do dia de hoje, que está localizado ali na faixa dos R$13,10. Então, um número para mim bem relevante no sentido de avaliação da força para os compradores, a máxima do que no que perdeu os dois fundos anteriores. Então, nesse momento, se a ação gerar algum processo de recuperação, o principal desafio e importante de avaliação de retorno da força dos compradores é o R$13,10. No semanal, tendência ainda é de alta, topos e fundos ascendentes e o recuo do preço atual que está vindo de maneira um pouco mais forte nessas duas semanas, de uma semana ali para trás e essa aqui é essa região aqui que está, ou seja, está vindo para um suporte de 50% do Fibonacci que coincide com o topo aqui anterior, tem um topo logo aqui e se chegar a 61,8% junto com a média móvel de 13 períodos invade ainda mais uma região de antiga resistência e suporte que é um ponto onde pode parar de cair e gerar um novo sinal de alta a favor da tendência de alta de médio a longo prazo no papel. Então, onde ficaria mais de olho é justamente mais próximo da média, mais próximo mais dessa região de suporte que acabei de citar usando ali o Fibonacci e topos anteriores. Inclusive, se esticassem mais para baixo e chegar nesses níveis de suporte lá gerou sinal de alta fundo aqui é uma das formas de tentar pegar algo para cima no papel contra a tendência. Tendência indefinida nesse momento no curto prazo. seguindo só que com verde baixa seguindo agora para Itube 4 Itaú Unibanco bateu num ponto ali que seria interessante ficar acima fechou bem anulou a tendência de baixa ficou com a tendência indefinida se Itube 4 ficar aqui de lado assim nessa semana e depois gerar um pivô de alta beleza entrada na ponta compradora em cima desse papel caso consiga se recuperar vir aqui mais para cima e gerar fundo ascendente para cima dessa região aqui região 2740 também possibilidade de abrir a operação de compra por outro lado para quem está comprado no swing trade de alguma forma e quer trabalhar com algum stop ficaria abaixo como a mínima de hoje é muito próxima da de anterior colocaria nos R$26,51 o stop da operação para quem está comprado entrou comprando de alguma forma tentando pegar algo para cima um dos formas de stop seria aqui a outra aguardaram fechamento para baixo da média seguido de nova mínima também seria outro sinal de saída que aumentaria a chance de queda do preço desse ativo lembrando olha onde está a tube pelo gráfico semanal num patamar que era antigamente uma resistência que tentou funcionar por duas semanas como suporte passou direto bate lá agora inclusive na média perde força mas enquanto o mercado realmente não vier para baixo desse nível aqui desse nível que ela bateu e se recuperou ainda fica aquela questão de poder ficar aqui justamente num cenário de indefinição e podendo até gerar um pivô de alta na sequência depois disso vamos falar aqui de DETEX que no dia de hoje perdeu uma lateralização estava bagunçada aqui parecendo um código de barra e perdeu toda uma zona de suporte com grande que anda de baixo aumentando a probabilidade de vir para baixo até desse suporte aqui na casa dos 17 reais 17,10 a 17 reais no meu redondo e depois buscar 16,75 então é um papel que tentou gerar um fundo no semanal em cima de um fundo anterior e já anulou essa formação e aumentou a chance de poder ter algo mais para baixo então para quem está comprado em DETEX sinal bem negativo no dia de hoje principalmente pensando no curto prazo seguindo aqui falando de Marfrig agora em MRFG3 a ação conseguiu fechar em alta de 4,41% em um mercado que caiu 4% então papel bem configurado para quem assistiu o radar do mercado falando sobre Marfrig falei sobre ela no radar da semana é um ativo bem configurado prazo maior ela JBSS3 enfim os dois ativos mais bem configurados nesse setor nesse momento e passou de um patamar importante de resistência ou seja se essa ação passar a gerar movimento de baixo fundo ascendente acima desse patamar aqui que é uma região principalmente ali por volta dos R$15,10 aqui R$15,15 até os R$15 número redondo vai encaixar a operação de compra de swing trade pra quem já tá posicionado no médio prazo ou no longo prazo mantém a posição comprada bota o stop ou aqui pelo gráfico semanal ou abaixo da mínima do fundo que foi gerado pelo gráfico mensal fundo ascendente então ativo que eu considero interessante depois disso vamos falar aqui de Usiminas que foi uma seleção feita dentro aqui do meu perfil no Instagram que a gente sempre coloca lá pra você voltar em dois ativos qual você ativo que você quer que seja comentado na análise de fechamento do pregão segue lá meu perfil então sempre tentando agregar valor também não só por aqui mas também por lá pelo Instagram queda na ação 4,5% a tendência de curto prazo ainda é de alta a ação tá dentro de um contexto positivo de maneira geral tem um patamar de suporte que ela conseguiu se sustentar aqui vejo compra de imediato não não vejo compra de imediato falei dessa ação também no radar da semana me interesso por compra nesse papel se dependendo do recuo fundo ascendente testando até a média interessaria por compra ou ficou aqui um tempo de lado e gerou pivô de alto também possibilidade de abrir a operação de compra de swing trade para quem está comprado para quem está comprado no swing trade o que pode fazer deixar o stop aqui embaixo quiser antecipar botar o stop aqui abaixo dessa mínima mas o mais bem protegido seria abaixo dessa mínima aqui pode até subir para baixo da mínima do candle de sexta-feira porque foi ele que reverteu um topo se voltar a perder essa mínima deteriora um pouco a expectativa de alta não que ela vai despencar mas deteriora um pouco aguardaria um novo sinal de alta para voltar a comprar o papel então nesse momento a tendência é de alta mas não me gera compra após essa queda de 4,5% aguardando aí um sinal um pouco mais positivo no decorrer desta semana então é isso amigos muito obrigado por sua valiosa atenção lembre-se de deixar seu like seu joinha aqui nesta videoanálise um grande abraço e até o próximo pregão